Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia! Bem, como vocês sabem, neste momento tenho um Ferrari sem rodas. Está a flutuar na minha garagem. Agora é só esperar, portanto, que as jantes venham. Pus as jantes lá em Braga. Elas devem chegar agora, daqui a mais ou menos 3 diazitos. Devem estar prontas. Mas vou aproveitar este vlog para vos deixar a par da situação Tesla. O Tesla já é um carro que eu tenho há 2 anos, quase. E é um carro que já levou muita porrada. Tem bastante coisas a melhorar e eu vou vos mostrar quais são essas coisas. Portanto, vamos à garagem. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar like, comentar e ativar as notificações deste canal para não perder mais vídeos. Bora! Antes de irmos ali ao Tesla, como vocês podem ver aqui no Ferrari, estou sem rodas, sem nada. Ele está completamente nu da cintura para baixo. Está com os discos que estou à amostra, está suspenso aqui por umas preguiças. Agora é só esperar que as jantes venham arranjadinhas e prontinhas para encaixar neste menino. Também outras coisas. Eu já mandei vir duas grelhas da Ferrari também. Estas duas pecinhas aqui, que faltavam aqui. Duas grelhas. Cada grelha ficou uma 90 e poucos euros mais IVA. Portanto, não foi assim muito caro. Eu estava à espera que estas pecinhas ficassem muito mais caras do que aquilo que realmente foram. Também já encomendei as peças ali para o botão do vidro, o botão do AC ali no centro. E é só uma questão de aguardar para encaixarmos isso tudo. Agora, situação Tesla. Bem, vou-vos dizer tudo o que está de errado com este carro, neste preciso momento. E há bastantes coisas. Graças a Deus, não são coisas que são horríveis. Portanto, ele a nível de funcionamento está perfeito. Mas é coisas estéticas, ok? Portanto, vamos começar aqui por esta amolgadela que um gajo em Madrid me fez e foi-se embora. E não deixou nem bilhete nem nada. Estava parqueado num par de estacionamento do hotel, lá em Madrid. E houve alguém a sair que me fez esta moça aqui e amolgou esta parte aqui para dentro. Não sei se conseguem ver, mas está um bocadinho para dentro. Depois, temos outra situação aqui atrás. Isto foi uma estupidez e eu vou-vos explicar porque é que foi uma estupidez. Um dos lugares que eu tenho aqui na Infinity é um lugar onde eu estou, pá, literalmente a ser esmagado por um BMW e um pilar. Olha, ainda bem que está aqui o BMW, para vos explicar mais ou menos o que aconteceu. Este lugar daqui é o meu lugar e este BMW aqui, geralmente costuma estar bastante mais para este lado. Então, eu estava parqueado aqui e isto aqui é mesmo muito estreito. Não dá para perceber em vídeo, mas é mesmo muito estreito. E tinha este pilar aqui. Vocês podem ver, ainda está aqui a marca. Tinha este pilar e estava super encostado. Eu, a sair à pressa, estava a fazer aqui a manobra para a esquerda e raspei aqui um bocadinho na traseira do carro. Sempre venho aqui, é bem engraçado, porque eu olho para o Ferrari e o Ferrari está tipo suspenso no ar, é bem engraçado. Parece que está a flutuar mesmo. É porque não se vê as preguiças, só se vê o carro a flutuar, é bem engraçado. Então, continuando. Isto aqui é o resguardo do carro. Esta merda foi caindo... Ao longo do tempo, porque eu quando morava nas Laranjeiras, sempre que eu entrava na garagem, o carro raspava e era inevitável não raspar. Acreditem, eu até ponha mais pressão nos pneus, tentava sempre entrar com o mais jeitinho possível, só que acabava sempre por raspar. E esta pecinha foi-se descolando, este resguardo, estão a ver? Esta cena aqui, mas isto aqui é leve, isto aqui é fácil de arranjar. Isto trata-se rápido. A outra coisa que eu tenho para arranjar é no interior. E a única cena que me está a fazer confusão é este esfraldamento aqui na pele do volante. Isto foi causado pelo calor e eu costumo conduzir sempre aqui com a mão. Ou seja, estou constantemente a fazer isto e fui desgastando esta pelezinha que está aqui. Portanto, vou ter que levar este volante a estufar. É isso que eu tenho que fazer para este carro ficar perfeitinho e sem mais nenhum problema. E honestamente, estou a considerar se depois de ter este carrinho todo arranjado, se não o vou vender. E trocar por um Tesla novo. Deixem-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Eu até vos posso dizer a quilometragem que este carro tem. Este carro neste momento está com quase 100 mil quilómetros. Portanto, eu acho que está mais do que na hora de vender, no caso de eu querer trocar para um Tesla melhorzinho. Deixem-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Por que Tesla é que vocês trocavam? Eu estava a pensar no Y porque eu já não estou mais naquela onda de ter um Tesla todo pampadão ali para Speed. Neste momento, tenho aquele bebezinho para esse tipo de atividades. Não preciso de um Tesla tão potente. Só preciso de um Tesla para daily driving. Ir do ponto A ao ponto B. Não gastar muito em viagens de família. Levar o Tesla e também não gastar muito. Sei que tem os carregamentos, essas merdas todas, mas isso vocês já sabem. E cada vez mais temos carregamentos disponíveis em bombas de gasolina, em centros comerciais, lojas. Temos montes de escolha hoje em dia. Não há desculpa para dizer que não há sítio para carregar. Até risco-me a dizer que antes, comprar um Tesla sem uma wall em casa, tipo uma wall deste género, para carregar o carro, estão a ver? Que era estúpido. Hoje em dia, já não apoio essa opinião. Acho que qualquer um pode comprar um Tesla porque tens sempre soluções aí na rua para carregar o teu carro. Avançando, outra coisa que eu vos queria dizer. Assim como eu estou, lá está, a trabalhar nestas pequenas coisinhas do Tesla e ver se o vendo, o Ferrari, como vocês sabem, que foi a última aquisição, eu queria pôr ainda um escape nele. Queria pôr um Secret Weapon, um Titânio F1. Quero também colocar, em princípio, eu nem sei se isto é possível ou não, pôr um PPF e depois fazer o rap por cima. A nível de cores, eu já tenho uma cor em mente que não vou estar a partilhar, mas eu acho que vai ser uma cor não tão estridente e maluca, mas uma cor que muita gente vai amar ou odiar. Mas eu acho que vai ficar incrível nesta spec. Ainda por cima, como temos a top preta, a cor que eu estou a pensar para pôr em rap aqui de baixo, vai ser um complemento espetacular para este carro. Depois de eu ter todas estas coisinhas finalizadas para o Ferrari, eu estou a tencionar a fazer um mega, 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 mega vídeo em que o título vai chamar O Ferrari está pronto e vai ser um vídeo que vai envolver 3D, vai ser feito em pista. É pá, vai ter um feeling incrível, eu estava a pensar em o carro estar a correr em pista, estão a ver? E depois tipo a ver efeitos 3D em que entra dentro do carro, mostra o escape, entendem? E depois aparece lá a descrição toda, tipo a data quando o escape foi instalado, o nome do escape, essas coisas todas. Depois tipo a base e depois vai tipo a sistema de travagem, que eu também em princípio, era isso que me tinha esquecido, acho que vou pôr um set novo de travagem a carbono, novo este aqui é a carbono, queria pôr um set de travagem a carbono, mas esses estão muito, muito, muito caros. Então eu ainda não sei se vou fazer esse investimento já, já, mas é uma questão a pensar. É uma questão a pensar. Ok, acabei de ligar ao Alex, vamos agora em direção à oficina dele, e ele disse que já conseguimos dar um jeitinho na parte do resguardo. Portanto, já vou tirar esse problema da checklist, fica já resolvido, espero eu. Ele disse, é pá, é básico se for o resguardo. E eu, é pá, eu acho que é o resguardo. Portanto, já, vamos até lá, até já, tchau. Bem, acabámos de chegar aqui, a APC Motorsport. Mais um dia, mais um day. Como é que estamos? Tudo bem? Riz ou o quê? Sempre estou. Sempre. Já vi que vocês têm estado com um belo trabalho, não é? Já, estamos tendo dado com algum trabalho, ainda temos mais, supostamente, um carro está a chegar de revoque, e o outro está, supostamente, a chegar, vou-lhe mandar a mensagem. O que é que se passa com este carro? Está cá a resolver uma fugazinha de óleo, como dá para ver, é pequena. Como caralho? É isso bem, olha, é basicamente esta strap aqui. Estão a ver esta merda? Já, não sei se isto é de encaixe, se não é, mas isto aqui dá um perfeito encaixe aqui, só que depois ela vai voltar a cair. Cinco minutinhos para ver aqui. Na boa, na boa, na boa. Tranquilo. Vamos então dar uma olhadinha no chassi do Tesla e ver o que é que se passa, se é só de encaixe. Eu acho que é uma cena básica, mas é isso. Vamos então ver o que é que se passa. Estava aqui a falar com o Alex e temos o estufador disponível para ver o estado do volante, e pode ser que ele consiga resolver isso. Não, hoje ele não consegue, mas conseguimos ter uma noção do que é que é, quanto é que é, e conseguimos agendar para o próximo sábado em princípio, porque o estufador que faz os volantes é só aos sábados. Ok, então pronto, é isso. Vamos então arrancar, vamos ter com o rapaz que faz os estufamentos, e já, vamos ver quanto é que é o estrago. O Alex vai pôr uma capa no banco, porque está todo cagado, para não cagar o banco do Tesla, que já são brancos, não é? Mas já, é isso. Vamos então arrancar. Ora, boas. Como vamos, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Sei que é preciso. Boas, tudo bem? Preciso, prazer. O senhor, o que é assim de novo? Júlio, passou-me o seu contacto por causa de um estufamento de volante. Tinha aqui um trabalhinho para si, conseguia me dar um orçamento. Pronto, basicamente está ali desfraldado aqui em cima. Há duas semanas fiz um igual. Para um Tesla? Não. E fica mesmo com a pele, não dá para diferenciar? Fica melhor que esse. Ok. E não descasca como esse. Então quando é que eu posso entregar o carro? Terça-feira. Então entregar de terça ao fim do dia o volante e fica pronto sexta. Está bem, ok. Combinado. Bem, ok. O estufamento do volante está resolvido. Aliás, orçamentado e prestes a resolver, mas acho que vai ser um bom trabalho. Estive ali a ver um volante que o senhor fez e ele fez agora recentemente um Tesla também. Parece-me bem. 75€ e este volante vai voltar a ficar no vinho. Pelo que dá para ver, falta só um parafuso. Dois de cada lado. Dois parafusos de cada lado? Está a ver aqui, olha, para desperta para aqui. Estou a ver. Aqui devia ter a cabeça do parafuso aqui dentro e o parafuso apontado aqui. Isto é a tampa que os para. Ah, ok. Isto é só pôr aqui os parafusos e está novo. É só encaixar aqui estas partes. E fica direitinho. E está novo. Pau, pau. Ok. Isto aí é do tempo, mas dá para encaixar aqui atrás. Eu disse, era uma cena básica. O Alex também tinha dito. Resolve-se fácil. Ok, já estivemos aqui a ver. Basicamente isto foi abrindo aqui. Isto é uma peça túnica, tudo. Isto foi abrindo aqui e depois foi descaindo. Ou seja, acho que resolvemos com o solo da plástica, é isso? Acabei de descobrir mais uma coisa. Tenho os pneus de traje já há dado de si. E é normal, já os tenho há muito tempo. Portanto, está na hora de trocar os pneus de traje da Tesla antes que eles me arrebentem a meio de uma viagem. Sempre vamos dizer que ter um carro é mais caro que ter um filho. 100%. É isso, pronto. Mais uma missãozinha. Vamos trocar ali os pneus de traje por mais de 10 mil estelã. Vão ser um Spyla Sport 4S. Atrás, dois. E pronto. Os da frente estão novinhos. Já tratámos aqui das cuecas do Tesla. Encaixadinho para dentro. Tanto o lado direito como o lado esquerdo. Já está arranjadinho. Trabalho do Alex, mais uma vez. O homem-máquina. Vamos agora arrancar. Ok, já cheguei a casa. E para vocês verem, finalmente o Tesla já não está desfraldado. Finalmente arranjadinho. Encaixadinho. Está perfeitinho. Pelo menos pronto. Do primeiro detalhezinho, que era destas bordas. Agora, o próximo passo vai ser então tratar do delante. Isto está-me a chatear. Boé, mano. Isto. Tem que tirar isto daqui. E depois, só estas mocinhas. Esta da frente. E o carro. Vai ficar perfeito. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vlog. Deixem like, comentem, subscrevam até as notificações. Deixem aqui em baixo. Eu vou tirar o rap roxo. Pois é, vamos dizer a Deus a abrem-sela. Muito em princípio. Deixem aqui em baixo nos comentários ideias para cores. Ok? E fiquem vistos para o próximo. Seus cães.